Ela voltou! São mais de 300 mil metros em pisos! É a quinzena dos pisos, constro lá! Só quem tem o maior estoque pode fazer uma promoção assim! Piso extra de 17, você leva por 8,49! Revestimento branco a partir de 11,90! Por semana, o delta retificado era 50, baixou pra 35,90! Mas na quinzena dos pisos, você leva por 29,90! Produtos com preço de fábrica! Ninguém sai sem fechar negócio! É só na quinzena dos pisos, constro lá!